Música 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 Que mais? Música Música Tá registrado? Porque ele não gosta por causa de conta Música 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 Esse sim, esse é o bicho Ô, pirou, meu amor Pega com Deus Olha que ele fez Já era Olha aí Mas não deu no tempo, a hora que ele pegou Eu já soltei a linha, a hora que ele soltou É, mas eu estou desigualizado Você segura na cabeça Você vai cobrar tudo Vai lá Vai lá Vai aqui, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá Olha aqui Agora sim Isso aqui foi de fundo Depois eu edito, eu tiro você e me coloco no carro Vai lá, rapaz, a água não bora não Vai, garoto Vai, garoto Vai lá, cara, olha pra cá Vai lá, vai lá Vai lá